Vamos tentar filmar esses processadores aqui com o telefone da mãe Para olhar todos os detalhes que ele tem Mais de pertinho do que a lente da filmadora O negócio é aluminar direito essa coisa aqui E esse processador que eu estou mostrando aqui não tem muito Não tem, a superfície dele é plana, digamos assim Só tem aquela entrada ali, os componentes E olha só que monte de componente Estão vendo direito agora? Agora sim eu vou ver bem Só o telefone não fresquear com foco Essa sujeirinha aqui porque já faz uns três dias que eu abri ele Então pegou um pozinho na superfície do silício Vamos ver se eu consigo filmar direito aqui Boas imagens aqui com luz Esse aqui é o processador que menos tem coisa para ver até Porque o foco está me incomodando já Foca da mesa Foca do telefone Foca do telefone O que é que ele quer? Frisqueia o telefone Por que ele não quer parar? Agora ele parou Parou Olha só isso Obrigado Obrigado Oi Superfície de um processadorzinho Está parando quieto esse foco aqui A superfície dele Bom, esse aqui está bonito, mas ele está superficial A luz, a mesma coisa que a filmadora, a luz está com a lente quase em cima do processador Por isso que ele não tem que afastar um pouquinho para ficar bem Pelo menos para iluminar dentro do chip Vamos ver aqui Esse aqui tem um desenho bonito aqui Coloca para o telefone Caracalho, telefone Mas é bonito igual Foca, telefone Obrigado Quieta aí o telefone Vamos trocar de postador Olha esse outro aqui, aqui tem algumas superfícies melhores para ver Olha só, alguns componentes ali que se enxerga tudo Vamos ver o que mais que a gente enxerga aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos olhar bem mais de pertinho Para ver lá no fundo das peças Se o foco em mim aqui foca direito Nós vemos bastante coisa Eu tenho aqui a iluminar Dentro do negócio aqui Para, quieta, foca o telefone Vamos descobrir qual é o problema do postador que não anda Essas aqui andam Só que são bem velho Olha só Os detalhes das peças Olha só Olha aí A profundidade dos fiozinhos Lá no fundo, olha Tem mais uma peça lá no fundo Estão vendo? Aí os fios por cima Vamos ver se eu estabilizo mais o telefone aqui Porque está muito bom de ver até Mas está Já tem que mexer Está no microscópio Virou microscópio o telefone Vamos lá repeuta Vamos lá Fica 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 Ficou O telefone. Parou. 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 Parou.